Uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta que de cada 10 brasileiros, 7 não pretendem viajar no Natal, no Ano Novo e nem no Carnaval. Por isso, as agências de turismo da região têm apostado em roteiros mais econômicos, muitos deles feitos de carro, para evitar uma queda muito grande nas vendas. Maíra quase ganhou do namorado uma passagem para Maceió, capital de Alagoas. Mas, depois de analisar o orçamento, percebeu que programar uma viagem vai muito além do que adquirir a condução. O jeito foi adiar o sonho. A gente pensava que era só a passagem, né? Só que depois, quando a gente foi vendo hospedagem, passeios, comida, aí viu que não estava dentro do nosso orçamento. E Maíra não é a única que vai ficar na vontade, não. Uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta que de cada 10 brasileiros, 7 não pretendem viajar no Natal, no Ano Novo e nem no Carnaval. Para continuar batendo metas nas vendas de pacotes de viagem, esta agência de turismo decidiu apostar em estratégias que oferecem economia. Alguns roteiros que você pode oferecer como opcionais de carro, por exemplo, alguns roteiros com viagens econômicas na região. Ações como poupança de viagens, por exemplo, onde a pessoa vem pagando um certo valor por mês, né? E depois de um ano que ela já vem pagando esse valor, ela fecha um contrato, o que ela pagou ela dá de entrada e o saldo ela ainda pode parcelar. E se a palavra de ordem é planejamento, este casal deu um jeitinho de fazer o que mais gosta sem comprometer tanto o orçamento. Mel que aproveita a viagem a trabalho do marido e se programa para unir o útil ao agradável. Trabalho e diversão. A gente consegue conciliar a data do evento com o rolê que a gente vai fazer na região. Economiza bastante, então a gente planeja, eu tento conciliar minhas datas com ele para poder viajar junto e eu meio assim, para você ficar menos estressado. Acho que todo mundo não pensa nisso, né? Para você meio que sair da rotina.